Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Estamos de volta, estão à vontade, estão curtindo nossa edição? Eu espero que sim, eu estou super à vontade aqui na Floricultura Cipós, nessa belíssima decoração que realmente encanta todos nós. Daqui a pouquinho, tem o quadro Você Incondicional aqui na telinha, para você conferir, aprender um pouco mais sobre comportamentos. Mas antes, porém, a gente vai comemorar junto com Glaucia Gaviorno, que comemorou, gente, 14 anos de clínica. E é claro que é uma festa que merece ser aplaudida. A clínica de estética Glaucia Gaviorno, inovando e empenhada em oferecer o melhor, conquistou seu espaço e o coração de seus clientes. E com qualidade, seriedade e profissionalismo, comemora 14 anos de sucesso. A comemoração pelos 14 anos aconteceu no Senac Colatina, prestigiada por clientes, amigos e por quem também queria ajudar. Afinal, o generoso coração de Glaucia Gaviorno, mais uma vez, compartilhou as bênçãos recebidas, através de uma ação social, beneficiando a Mater Christi. Nossa entidade, a Mater Christi, agradece de coração, este carinho, esta solidariedade para conosco. Agradece também por acreditar no trabalho que nós fazemos lá, estar acolhendo esses mais pequeninos, não importa se é pequeno, se é grande, mas estão lá sobre a nossa responsabilidade. E a gente se comove, se sente tocado com essas manifestações, não só porque está doando algo material, mas porque também está olhando para nós com um olhar muito materno, de muito amor. Uma das atrações da noite foi a palestra da terapeuta Ana Fracalossi, falando que a felicidade é o melhor creme de beleza. Ana, felicidade, o melhor creme de beleza, isso realmente faz todo sentido, né? Para mim faz. Porque, olha, se eu não estiver feliz, nada vale a pena. E essa é uma decisão que eu tomo, ser feliz independente da situação que eu estou vivendo. Às vezes a gente acha que felicidade só vem quando eu estou naqueles momentos agradáveis. Ai, mas tem hora que a gente tem momentos desagradáveis e pode escolher ser feliz mesmo nesses momentos. Esse é o grande desafio e eu adoro me manter feliz. Essa é a minha escolha. E como é estar dois anos dentro da clínica de estética Cláudio Gaviano comemorando esses 14 anos da clínica? Ah, para mim foi uma felicidade, né? E até uma pegadinha para ela, porque hoje fazem dois anos que eu estou lá. E foi num momento, assim, muito bacana que ela me recepcionou de uma forma surpreendente e é muito gostoso fazer parte junto com essa pessoa, que é a Glaucia, que está sempre buscando inovar, contribuir de alguma forma. Parceiros importantes contribuíram para o sucesso do evento. Farmabil, Ádicos, BCU e também a Associação Amigas para o Bem Viver. Elisângela, esse evento foi maravilhoso. As mulheres que vieram realmente só tiveram a ganhar, porque elas viram que para ter beleza, o principal é ter saúde, ter felicidade e se cuidar como um todo. A noite de comemoração teve um sabor muito especial para a Glaucia Gaviorno. Na ocasião, aconteceu o lançamento do DVD Massagem Facial Antidade, mostrando o efeito da massagem facial no dia a dia, explicado e demonstrado por ela mesma. DVD esse, que foi oferecido como presente a cada participante. Clínica de Estética Glaucia Gaviorno, comemorando 14 anos. E em grande estilo, né? Quem aí não quer ficar mais bonito, ficar mais feliz, ter mais jovialidade? Glaucia Gaviorno também, nesse aniversário, está lançando o seu DVD Massagem Facial Antidade. Um sonho realizado, né Glaucia? Então, aí cada ano que a gente comemora, a gente tem sempre uma socialização, que a gente faz um trabalho social, que aí a gente escolhe uma entidade em colatina, um órgão, uma associação para fazer a doação. Esse ano a gente escolheu o Mater Christi, que é a associação que a gente está fazendo, ajuda com as crianças de fralda. Até quem tiver interesse ainda, que quiser doar, é só deixar lá na clínica, que a gente leva até a irmã Nelma, a irmã Cláudia. E a outra surpresa foi o DVD facial, que era uma necessidade que as clientes tinham, iam até a clínica, tinham dúvidas de como cuidar da pele, como passar um esfoliante, como fazer uma massagem. E eu estou ensinando aqui nesse DVD o truque do pica-pau, que quem quiser conhecer pode vir até a clínica, que eu vou ensinar, você vai ganhar o DVD também. E aí esses truques vão fazer a pele ficar mais bonita, tornear as rugas de expressão. Então, assim, um cuidado especial para cada cliente. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelos 14 anos. Ano que vem a festa promete ser ainda maior, né? 15 anos em Glaucia, senão vai fazer um baile de deputantes, né? E junto com o bebê ainda. É, muito maior ainda. Parabéns pela iniciativa, também por olhar sempre esse lado, realmente, da solidariedade, de ajuda ao próximo. Você está sempre, realmente, engajada. Sempre procurando olhar para você e para o próximo. Com certeza. Muito obrigada ao programa por sempre estar comigo em todos os momentos aqui da clínica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Momentos de emoção marcaram a noite. Para agradecer a Deus pelos anos de vitórias, Glaucia convidou dois jovens instrumentistas que tocaram lindas canções. Legendas por Quintena Coelho Clínica de Estética Gláucia Gaviorno. 14 anos oferecendo qualidade, solidariedade, beleza e saúde. Gláucia, minha amiga, linda e competente, parabéns. Muitos outros anos de sucesso, de muitas bênçãos de Deus para você e para toda a equipe da Clínica de Estética Gláucia Gaviorno. E continue essa pessoa encantadora, que faz o bem, que olha sempre o lado da solidariedade também, que não pensa só em si. É por isso que você tem sido tão abençoada. Chego até a me arrepiar para falar de você. Tenho realmente um carinho muito especial. Então, parabéns. Sucesso de montão. Agora, mais um intervalo na telinha. A gente toma um copinho de água, fico aqui apreciando as flores da Floricultura Cipós e já já eu volto para te encontrar. Realte o que você tem de melhor. Num espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade com atendimento diferenciado. Isso somente no Espaço VIP Salão Estética, onde você é a estrela. Atravessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3722-1977. Conforto, sabor e qualidade são apenas alguns dos ingredientes que fazem a Cantina Gaviorno ser o endereço perfeito para você que quer aproveitar o bom da vida. Pratos variados, horário diferenciado, entrega de marmitex no centro da cidade e ainda um buffet à sua disposição e o lugar ideal para você realizar sua festa. Ligue 3722-5994 e conheça nossos serviços. Cantina Gaviorno, Avenida Getúlio Vargas, centro de Colatina. Se você busca conhecimento, amizades verdadeiras e um futuro promissor, o EDESA é o lugar certo. Da pré-escola ao ensino médio, um colégio interno com ótimas alternativas para desenvolver o físico e a mente. Garanta já o seu futuro. Matrículas abertas. Ligue ou acesse www.edessa.org.br EDESA, crescendo junto com você. Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma.